Aqui no município de Rolim de Moura, a vacinação contra a Covid-19 continua. Agora voltou novamente a uma nova faixa etária, um novo grupo. Hoje será de 55 a 59 anos. A gente vai conversar com a Rose Aparecida, que é vacinadora aqui no Albert Seib, e quer falar um pouco mais dessa expectativa. Rose, pelo que a gente viu, já tem bastante gente aqui na frente, e também a idade aumentou um pouco mais. Então, com isso também aumenta o número de pessoas para serem imunizadas. Isso, hoje o município disponibilizou a vacina da Covid-19 para a faixa etária de 55 a 59 anos por idade. Então, assim, é um número muito expressivo de pessoas, a gente espera. Não teve nem como ter um cálculo total dessas pessoas, mas a gente acredita que por volta de 150 pessoas na nossa unidade nós teremos para ser vacinado. Aqui você recebe tanto a zona urbana quanto a zona rural. Isso, nós vacinamos o São Cristóvão, que é o nosso bairro de referência aqui, e também a zona urbana das 180 até as 168. Agora, Rose, alguns bairros, até que a gente estava conversando antes, acabou entregando ficha para as pessoas. Ah, a sua senha é essa aqui. Deu aquele total, a pessoa volta à tarde. Aqui, como que será? Então, a gente optou, numa conversa com a equipe, e a gente ia atender durante todo o dia, das 8 até as 3 da tarde, porque nós atendemos exatamente essa situação da zona rural. Então, não é viável entregar ficha e esse paciente talvez ter que voltar para casa, lá na zona rural, que é bem distante, e retornar em um período da tarde. Então, a gente vai atender direto, agora das 8 da manhã até as 3 da tarde. E hoje também não será pelo drive-thru, será diferente também a vacinação hoje aqui. As pessoas vão ter que passar. E hoje tem duas salas de vacina aqui. Isso, a gente montou toda uma estratégia para o atendimento a essa população, com duas salas de vacina funcionando, com duas equipes diferentes, sem o sistema drive-thru, até porque a gente precisa estar enviando online todas essas informações ao Ministério da Saúde, que hoje é uma exigência.